Estou aqui no meio do treino e hoje eu vou postar pra vocês. Olha o meu estado. Sabe aquele seu flávio? É tudo bem. Olha a cara dele. Você está sofrendo? Não. Está bem? Não foi ser pedido aqui, então não tem peixe não. Olha o café ali não, você que fez o sal. Sou irmão do meu fruta de mandala. Eu era a cara, agora sou a macarra. Vai, te refiro, vem pra mim. Eu era a cara, agora sou a macarra. Eu era a cara, agora sou a macarra.